Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra e hoje eu estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo do clube da luta aqui em Red Dead Online. Este clube que eu criei recentemente e trouxe um vídeo anteriormente, vocês gostaram muito, muita gente mandou mensagem pedindo para participar e tals, eu já vou explicar, se você quer participar do clube da luta, manda uma mensagem para a Hydra BR7 lá no Xbox, no PS4 eu ainda não estou fazendo porque eu preciso trocar a pasta térmica dele, eu não estou jogando mais PVP desse jogo, então não me convide mais para X1 nem nada, se você quiser participar do clube da luta, manda mensagem lá, eu quero participar do clube da luta, tem muita gente na fila, talvez demore um pouco, ok? E hoje eu quis fazer um negócio diferente, então somos em 4 lutadores hoje, é todos contra todos e aquele que sobreviver por 3 vezes dentro do ringue, que ficar por último aí, 3 vezes é o vencedor, eu garanto que você vai gostar, então assiste até o final e sem enrolação, vamos para o vídeo. Vamos lá então, vamos chamar os jogadores aqui, vamos começar essa luta, já tem um cara espancando uma ovelha lá, o que que é isso, mano? Bora, Gabriel, pode disparar aí, mano, vamos começar essa luta aí, bora lá. Aí, galera, começou. Começou, ih, mano, ah, eu sou, meu Deus, mano, que burro que eu sou, galera. Eu estava com o defensivo ativado, mano. Eu também sou burro, mano, como é que eu deixei ativado esse defensivo aí, agora sim. Vamos lá, seu madruga, já estou chegando no cara aqui, ó, esse cara aqui é forte, mano. Ah, mano, eu só tenho que cuidar que esse... o cara não pode derrubar. Nossa, já levei um chutão no saco aqui. Nooooh, caraca, mano, o que que o seu madruga fez, maluco? Caraca, mano, que execução da hora, velho. Agora, agora, agora ficou só eu esse aqui, mano. Minha nossa, velho, eu fiquei de cara com aquilo ali. Nossa, o cara briga bem, hein. O cara é bom na briga. Esse aqui, não sei se vai dar pra mim, galera. Vai, seu madruga, vai. Vai, vai. Vai. Não vai dar pra mim, mas o meu já era, mas o meu já era pra mim. Ah, me executou também, mano. Hades, mano. Ah, cara, que loucura, velho. Começou meio atrapalhado essa luta, mas deu massa, mano. É, o Hades ganhou a primeira aí, ó. Os caras já estão se basqueteando de novo. Beleza, eu já vou chegar entrando, então, na paulada. Ó, quero nem saber, já cheguei aqui. E eu vou... Já chegando no Hades mesmo, quero nem saber. Nossa, mano. Todo mundo pegou o maluco de branco aqui agora. Ai, ai, ai. Nossa, já era. Que paulada que esse maluco deu aqui. O tamanho do braço do cara, mano. Ah, não. Viajei, vacilei. Não, não é pra matar o cara, mano. Matei o cara duas vezes, mano. E não pode isso. Mas ele acha que ele tá ligado. Isso aí foi contra... Foi contra as regras. Não. Ai. Ah, não, mano. Toma na barriga, Hugo. Vai. Valeu. Ah. Deu. Essa foi totalmente legal. Essa aqui... Foi sem maldade mesmo. E da próxima vez vou bater mais forte. Nossa, a galera foi tudo atrás do griefer, mano. Deixa eu ver onde é que tá esse griefer aí. Ah, tá aqui, ó. Tá, vamos voltar pra luta, galera. Vamos voltar pra luta. Aí, beleza. Vamos pra mais um round aí. Vamos lá. Eu vou pegar o fortão aqui, mano. Eu tenho que ir no mais difícil primeiro. Nossa, mano. Coitado do... Nossa, mano. Você matou o cara, mano. Não. Não é assim, não. Deu ruim de novo. Vamos voltar aqui que não valeu, mano. Aí, seu madruga, se mostra aí pra galera que tá assistindo. Vamos lá. E já aproveita pra deixar o like no vídeo se você tá gostando. E se não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela força. É nóis. Vamos lá. Começou. Cadê o magrão da calça branca? Ela tá lá no canto. Tá. Levei uma bocha aqui já. Cadê? Esse magrão aqui luta bem, mano. O radios aqui. Tá lá. Ó. Levou uns pipocos aí na cara, hein. Levou umas pauladinhas aí. Ai, ai, mano. O seu madruga. Vai, seu madruga. Vai, mano. Vai. Só paulada agora. Nossa. Não dá, mano. O cara é melhor na briga. Não tem, galera. Agora dá um... Pega a distância e dá um cruzadão. Agora. Ah, não tá dando, mano. Não tá dando. Ah, não tá dando. Ih, galera. Já era pra mim. Nossa, mano. Parece que não faz nada meus golpes negros. Eu também não tenho como ver a vida dele. Não sei se ele tá morrendo. Mas eu tô... Ah, já era pra mim. Executou. Ah, mano. Mais uma vez. Ai. 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 Aí, galera. Bora lá. Mais um round aí do nosso clube da luta aqui em Valentane. Vamos lá. Só esperar o juiz disparar e começou. Já vou pegar o da calça branca aqui, mano. Que ele é alvo pra mim aqui. Calça branca. Vamos lá, calça branca. Calça branca é um velhão, mano. Um grisalhão aí. Olha aí. Toma uns ganchos do seu Madruga aqui, mano. Vai, seu Madruga. Ó, o grifer que tava atacando nós ali agora tá assistindo a luta, mano. Da hora. Tô. Pou. Ó, acho que eu vou... Essa aqui, acho que eu vou... Esse cabeça branca aqui eu acho que vai ir, hein. Esse cabe... Não, não, mano. Assim não. Esse... Ai, ai. Agora ele me deu uma paulada aqui, mano. Não. Vai, vai, seu Madruga. Se recomponha. Se recomponha. Putz, tripa seca. Ai, ai, ai. Nossa, galera. Nossa. Eu levei umas aqui que já era. Já era. Nossa. O boneco tá tonto, mano. Nossa, agora ele também levou umas aqui que foi bonito. Toma. Cara, que velho. Esse velho aqui é resistente, mano. Nossa, já era pra mim. Cara, hoje eu não tô... Eu não tô ganhando nenhuma hoje, mano. Meu Deus. Ah, foi, foi. Foi, foi. Ficou só eu e o Hades agora. Ah, mas já era. Hades vai ganhar. Olha a minha vida. Nossa, mano. Que... Nossa, que... Que cruzado que eu levei aqui, mano. Que bonito que foi isso aí, hein. Caraca, velho. Agora eu vou chegar direto no Hades já dando paulada nele. Não vou nem... Não vou nem esperar, mano. Vamos lá. Ixi, já goelaram ele ali, mano. O calça branca ali, o velho da calça branca. Vamos lá. Vamos mais uma. O divertido é isso, né, cara. Tipo, a gente nem tá vendo mais pela competitividade, né. A gente tá querendo se divertir mesmo. E tá massa essas lutas aqui, cara. Vamos mais uma aí. Só esperar chegar o Hades lá. Cara, o Hades tá difícil de ganhar dele, hein. O boneco dele tá muito forte, mano. Por isso que ele é magrinho também, né. Na verdade, eu acho que o físico que ele colocou no personagem é o Atlético. O do Pseu Madruga aqui, né. É o magro. É o mais magro que tinha. Seria mais legal ainda se tivesse um mais magro que isso, tá ligado? Vamos lá. Agora eu já vou adiantar no Max, mano. Pra gente saber. Ó, só pra ele ficar ligado. No Max não, né. No Hades, aliás. Quem é Max, mano? Nossa. Canelada que ele me tá na cara o tanto. De vida que saiu. Ih, a nossa, mano. Não tem jeito, galera. Vou ter que colocar Caco de Vidro nas luvas do seu Madruga na próxima, mano. Vou ter que... Não tá dando, cara. Ô, galera. Ajuda aí. Vamos pegar esse cara tudo junto, mano. Mas olha a cara dele como é que tá também. Vermelho. Tanto levar supapo. Aí, mano. Aí, mano. Foi mal. Nossa, mano. Ele resistiu ainda. Agora não resiste mais. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Eu tive que te matar. Agora eu vou... Agora eu vou dar um pau no velho da cabeça branca. Tá aí, cabeça branca. Já era pra você também, mano. Agora ficou eu e o Fortão, mano. Agora eu e o Fortão aqui. Vamos lá. Vai, mano. Vai, mano. Vamos lá. Agora eu e o Fortão, galera. Vamos lá. Nossa, mano. Cada soco dele já vai... Cara, o cara é muito forte, mano. Olha o tamanho do braço do maluco. Dá dois do Tripa Seca. Toma. Ó. No bucho, no bucho, mano. No bucho. Nossa, já era. Não, não deu. Não deu pra mim hoje, eu acho. Nossa senhora, mano. Esse aí foi um gancho de canhota diretamente no queixo do Tripa Seca ali. Caraca, mano. Bastante, mano. Me diverti mesmo aqui nessas lutas. E o Hades, ele foi o vencedor, sem dúvida. Porque ele sobreviveu, né? Ele ficou, se eu não me engano, três vezes por último no ringue. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a galera que participou aqui, né? O Hades, o Andy lá. E o outro... Como é que é o nome do velho da cabeça branca, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, e o Hugo. Hugo Morgan, Hades e o Andy. Andy 1911. Obrigado aí, galera. Obrigado pelo Gabriel Martins também, que foi o juiz dessa partida. Muito obrigado aí. E é isso aí, galera. Tô indo nessa. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto